Olá, eu sou a Tamir Giroto, seja muito bem-vindo aqui no meu canal. Se você é novo por aqui, se inscreva, ativa também as notificações. Desse jeito, toda vez que eu postar um vídeo novo, você recebe um aviso. E não perde nenhuma novidade que eu postar por aqui. No vídeo de hoje, eu vou encerrar a minha série decorando 5 livros com apenas 1 capítulo da Bíblia. Aos domingos, eu posto esse vídeo temático sobre Bible Journaling. Então, se você quiser fazer o seu devocional criativo, quiser começar e dicas pra fazer, pra criar o seu devocional, se inscreve aqui no canal, porque eu compartilho com vocês as minhas experiências, os materiais que eu uso, tá? E eu tenho certeza que eu vou te ajudar de alguma forma com esses vídeos a fazer o seu devocional. Essa daqui é a Bíblia que eu uso. O nome dela é Sua Bíblia, NVI, da Thomas Nelson. Eu escolhi ela porque ela tem um espaço, uma margem nas laterais, pra gente fazer a decoração, pra gente fazer a anotação. Então, isso facilita na hora de criar. Porque como o meu estilo é não cobrir o texto, eu não gosto de colocar imagens, colocar figuras aqui que cubram o texto. Então, eu prefiro decorar somente na lateral. Ou então, se você não tem uma Bíblia própria, se você não pode gastar com isso agora, Agora, a minha dica é você incluir páginas, como eu fiz aqui, ó. Esse daqui é um papel vegetal, então você pode comprar e colocar assim na lateral da sua Bíblia. Principalmente, se é uma Bíblia que não tem espaço, essa é uma opção pra você decorar a sua. Mas é claro, se você preferir, você também pode ter um caderninho, tá? Pra você fazer o seu devocional. Eu indico muito o caderninho da Vã, porque é o que eu uso, tá, gente? Eu gosto muito dele, mas se você também não pode comprar, você pode usar um bem baratinho de papelaria. Eu acho que o importante é você realmente criar o seu devocional, sem se importar muito em ter um material próprio, específico, tá? Como eu sempre falo, quem quer, faz, quem não quer, fica arrumando desculpa que não pode comprar, que não pode gastar. Mas, gente, tem uns caderninhos muito baratinhos, de estelar 2, 3 reais na papelaria, daqueles menorzinhos. Eu acho que vale super a pena. O que não pode, o que não deve acontecer, é você deixar de fazer, porque não pode comprar uma Bíblia ou um material próprio, tá? Começa com o que você tem, faz com o que você tem, porque é pra Deus. Eu adoro quando as meninas falam no grupo que a gente não tá participando de um concurso, a gente não tá pra eleger, né, qual que é a melhor arte. A gente tá fazendo pra Deus. E é isso que importa. No vídeo de hoje, eu vou, então, finalizar com vocês a minha série, tá? A gente começou com o livro de Obadias, e lá no meu blog, o link vai tá aqui na descrição. Eu disponibilizei essa arte aqui que eu fiz, especialmente pra essa série, tá? Então, se você quiser baixar essa arte aqui, quiser decorar a sua Bíblia e fazer o seu devocional, é só acessar meu blog, o link tá aqui na descrição. Decoramos Obadias, decoramos também Filemon, e eu coloquei uma fitinha aqui, ó, pra poder marcar. Então, essa arte também ficou muito fofinha e tá lá pra você poder baixar. Depois, decoramos Segundo a João, e também disponibilizei a arte pra vocês. No vídeo passado, decoramos Terceiro a João, e hoje, o último livro com apenas um capítulo que tem na Bíblia, é Judas. Então, a gente vai decorar essa página aqui. E, mais uma vez, eu trouxe mais um arquivo pra vocês poderem baixar, tá? Então, todos os arquivos vão estar no blog, e eu já pedi pra vocês. Sempre que vocês quiserem compartilhar com uma amiga esses arquivos, compartilhe o link aqui do canal, o link lá do blog. Porque, desse jeito, você vai tá fazendo com que mais pessoas conheçam o Bible Journaling, conheçam essa série aqui no meu canal, que elas aprendam dicas de materiais pra poder usar no seu devocional. Quando você só compartilha o arquivo com as outras pessoas, você priva elas de conhecer um conteúdo diferente. Então, se você quiser compartilhar, compartilha o link aqui do vídeo, compartilha o link lá do blog, tá? Pra elas conhecerem o meu trabalho, eu vou ficar muito feliz com o seu compartilhamento, tá? E, pra decorar a passagem de Judas, eu escolhi Judas 1, 2. Misericórdia, paz e amor lhes sejam multiplicados. Eu só, né, tirei essa palavrinha do misericórdia e eu criei o arquivo com essa frase da frente. Paz e amor lhes sejam multiplicados. E eu criei esse arquivo aqui, gente. Mas hoje eu quero mostrar algumas opções de papéis pra vocês. Porque a Paula, lá da Lavoro Papéis, me enviou esses papéis pra eu poder usar na minha decoração, na minha Bíblia. Então, eu super recomendo pra vocês. Se vocês quiserem comprar esses papéis, o link vai tá aqui na descrição do vídeo. Tem também o cupomzinho de desconto, ScrapByTummy, se vocês quiserem usar, quiserem ganhar o descontinho lá na loja. Então, eu amo muito esse daqui, que é o vinil transparente, gente. Quando a gente faz a impressão, parece um sulfite, né? Porque fica bem branquinho. Mas, ele tem brilho, ó. E como ele é um adesivo, quando a gente tira ele daqui, ele é transparente. Então, esse daqui, ele é um vinil transparente. Eu gosto bastante de fazer as minhas impressões de frases com ele. Eu acho que fica muito lindo. Tem também o papel vegetal. Ele dá toda uma transparência, assim, uma cintilância. Eu acho que fica muito lindo. E muito fofo. Porque ele fica bem clarinho, assim, ó. E não atrapalha você em ler o que tá aí embaixo. Então, você pode colocar aqui no meio da sua bíblia. Recortar e colocar aqui. E vai ficar uma página a mais aqui no meio, tá? E aqui também eu criei a arte pra poder fazer a decoração somente na lateral. Então, fica um efeito muito bonito. Eu gosto bastante. E um outro papel que eu gosto muito de usar também é o pólen. Esse daqui é um papel amarelado. Então, ele não dá contraste quando a gente aplica na bíblia. Lógico que ele é um pouquinho mais claro. Mas o contraste dele é menor do que um papel branco. Tá? Que fica bem mais forte. Então, eu gosto bastante de usar o papel amarelado. Porque ao mesmo tempo que ele decora, ele cobre um pouco essas linhas aqui na lateral. Tá? Que eu acho que é forte, mas não me atrapalha. Mas, pra algumas artes, eu acho legal usar um papel assim que esconda pra ficar mais bonito e mais harmonioso. Mas não é regra, tá gente? Aí, é o seu gosto, é o que você gosta mais de usar e o que você gosta menos. Então, eu quis muito trazer essas dicas aqui de papéis pra você. Porque são papéis diferentes que a gente normalmente não usa, mas que eu adoro usar na bíblia. E são os papéis que eu indico, tá? Porque são os que eu uso de verdade. Então, hoje, na minha decoração, eu quero usar esses dois papéis. Porque eu quero muito colocar esses corações aqui. Porque eu fiz realmente pra isso. E eu quero usar uma arte aqui na lateral. Mas, daí, nesse caso, eu vou usar a folha transparente. E eu acho que vai ficar muito legal. 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 A menina arteira me enviou essa fitinha aqui com glitter, gente. Olha que coisa mais linda. É muito linda. A amarela é minha cor preferida. Vocês já sabem, né? Imagina um amarelo com glitter. Esse dourado aqui, maravilhoso. E eu gosto muito de usar essas fitinhas aqui pra segurar essas páginas extra dentro da bíblia. Eu vou usar esse meu carimbo aqui de coração, gente. Se você quiser comprar esse carimbo, tem a venda lá no site da Lillipop Carimbos. Tem também base acrílica. E essas mini carimbeiras aqui, gente, elas são muito legais. Então, tem o link da Lillipop Carimbos aqui na descrição. Pra você que ainda não conhece e quiser conhecer a minha linha de carimbos, tá? Tem uma linha de carimbos específica pra fazer devocional também. E tá muito legal. Eu queria convidar vocês todos pra irem lá conhecer. E inclusive, daqui umas duas semanas, vai ter bazar lá no site da Lillipop, tá? E eu vou lançar um carimbo muito, muito lindo pra devocional. Como essa carimbeira, ela é bem clarinha, não cobre o texto na hora de carimbar, tá? E é por isso que eu gosto dela. Olha como fica delicado e você consegue ler tudinho que tá embaixo, tá? Ela não esconde. E ficou assim, gente, a minha página hoje. Vou deixar aqui do ladinho, porque eu vou limpar ele antes de voltar aqui pra embalagem, tá? É muito importante sempre limpar os carimbos antes de voltar pra embalagem. E ficou assim, gente, a minha página hoje. Eu gostaria muito de agradecer todas vocês que baixaram os arquivos, que usaram, que compartilharam. Eu fiquei muito, muito feliz mesmo com o resultado dessa série. Ver que tantas pessoas começaram a criar também o devocional, porque tiveram incentivo, assim, de baixar essas imagens, tá? Então, eu fiquei muito feliz. Quero muito agradecer todas vocês que usaram. Eu vou postar essa foto mais de pertinho lá no meu Instagram. Então, se você não me segue, procura lá, scrapbook by Tami. O link tá aqui na descrição também, se você quiser ir lá conhecer o meu trabalho. E também curtir o meu Instagram e me seguir por lá, tá? Que eu sempre posto dicas lá. E é muito legal essa interação de vocês. Então, o vídeo de hoje é esse. Espero muito que vocês gostem. Se vocês gostarem, clica no gostei e se inscreve aqui no canal. E eu desejo do fundo do meu coração que a paz e o amor se multipliquem do lado daí. Porque é o que eu sinto desse lado com tantos comentários que vocês deixam. Não podia ser diferente, né, gente? Eu tinha que fechar com chave de ouro. E eu escolhi realmente só esse versiculozinho aqui pra poder retratar esse meu carinho e essa minha gratidão a todas vocês. Então, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Beijinhos e tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus